A nossa dica de saúde é daqui do consultório da doutora Caroline Franceschi, pediatra em droque, que nós vamos falar hoje de obesidade infantil. Nós sabemos, ainda mais com essa pandemia aqui, né? Criança em casa acaba comendo mais. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos do convívio. É uma satisfação estar aqui novamente. Doutora, por que todos, né? Vamos falar de o nosso país, governo, escola, sociedade, até os pais, né? Tem que estar envolvido com a obesidade infantil. Sim, porque hoje, Solange, a obesidade infantil é um problema de saúde pública, né? Nós podemos dizer que a obesidade é uma epidemia. Então, nós temos que ter atitudes não só a nível da nossa casa, da nossa família, tem que ser envolvido realmente a sociedade como um todo, a escola que se frequenta, toda a população de um modo geral, para a gente poder melhorar os nossos índices e fazer o que o futuro dessas crianças apresente um futuro um pouquinho mais tranquilo. Porque o que a gente vê acontecendo é que cada vez esses índices são maiores, as taxas da obesidade infantil cada vez aumentam mais e com suas consequências. Aumento de colesterol em crianças pequenas, maior número de diabetes, maior número de hipertensão arterial, o fator emocional, o bullying que essas crianças sofrem na escola. Então, assim, temos que realmente considerar um problema de saúde pública mesmo. Doutora, há outros motivos que levam à obesidade, além da alimentação inadequada? Sim, olha, quando a pessoa nos procura, ela fica preocupada em ser um problema hormonal. Existem várias patologias hormonais que desencadeiam a obesidade, mas a grande maioria dos casos de obesidade na infância aqui no Brasil, 90% das vezes é erro alimentar. Não são os problemas hormonais, não. Um dos exemplos característicos é o hipotireoidismo, uma alteração da glândula tireoide. Mas os problemas hormonais são menos que 10% na infância. Então, realmente, o maior erro é o abuso alimentar e o sedentarismo na criança e os distúrbios emocionais também. Quando uma criança é considerada obesa ou ela está apenas acima do peso? Hoje, nós temos as nossas curvas de crescimento pôndero-estatural, em que a gente acompanha sempre o perfil de cada criança, desde quando ela nasce e vai ao pediatra. Então, a gente acompanha aquela curva pôndero-estatural. Existe também, muito utilizado pelos adultos, o índice de massa corpórea, que a gente faz um cálculo matemático, uma fórmula matemática, em que a gente leva em consideração o peso e a estatura da criança. Na pediatria, é muito mais importante a gente avaliar esse desenvolvimento desde que a criança nasce. Por quê? Porque existem grandes variações dentro da normalidade e a criança, geralmente, pelo fator genético, às vezes, são de pais muito grandes, de estrutura óssea grande, e ela não vai ser uma criança miudinha nunca. Então, a gente tem que acompanhar essa curva, geralmente, e avaliar dentro do padrão genético, geralmente, utilizando mais idade óssea, que é o raio-x das mãos e punhos das crianças, para a gente ter essa avaliação estrutural, para ver se realmente é uma criança obesa. Então, falar assim, olha, com 10 anos tem que pesar 20 quilos, isso é furado. A gente tem que fazer uma avaliação um pouquinho mais completa, para a gente poder avaliar. Porque cada criança é uma criança. Cada criança é totalmente diferente de outra. Se a gente pegar, na menina fica um pouquinho mais fácil. Se você pegar uma menina de 12 anos, que já entrou na fase de menstruação, então, ela já teve a menaca, que é a primeira menstruação, e uma outra, que ainda não apresentou, elas são totalmente de desenvolvimento diferentes. Então, como é que eu vou comparar o peso dessas duas e vou classificá-las da mesma forma? Então, a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento, que a gente chama de pôndero-estatural da criança. Doutora, o que a obesidade interfere na vida da criança ao longo da vida dela? Olha, eu acho que é tão importante a gente ter essa questão, desde pequena, bem resolvida. Eu acho que no começo da vida da criança, a obesidade, ela mais interfere na preocupação dos pais, do que na própria criança. Isso quando a criança ainda não vai para a escola. E uma forma que eu vejo, que me preocupa muito, é que tem pais, mães, avós, que acham que alimentar a criança é uma forma de carinho. Ai, eu vou dar um docinho para ele, eu vou dar isso aqui, que eu fiz um bolinho tão gostoso, como se fosse uma forma de carinho. Gente, imagine essa criança indo para a escola hoje, de como está a nossa sociedade, o bullying que ele sofre, ele não consegue, o menino joga bola, fazer educação física, já escolhem ele para ser o goleiro do time, a menina fica meio afastadinha e começam todos os problemas psicológicos, e vai virando uma bola de neve, até que a criança se descobre que ela também não gosta dela, porque ela vê uma dificuldade até no relacionamento. E ela percebe que os pais se preocupam com ela, mas não é uma coisa fácil de se resolver. Não existe aquela fórmula mágica que da noite para o dia você muda o padrão de alimentação da sua casa, o padrão do seu filho. Então, tudo tem que ser feito de uma maneira muito carinhosa com a criança, de uma maneira lenta para essa criança aprender a ter bons hábitos alimentares, pensar sempre que essa criança tem o crescimento a seu favor. Então, ela não precisa emagrecer, ela pode parar de engordar, isso para nós é um grande avanço. Então, tem que ser uma equipe, muitas vezes, multiprofissional, um psicólogo, fazer um acompanhamento no fator emocional da criança, ensinar essa criança a ter atividade física, não deixar essa criança o dia inteiro na frente de uma televisão, de um tablet, de um computador. Agora, na nossa época de pandemia, pior ainda, porque isso gera uma ansiedade brutal em todos nós. E nas crianças, idem, elas estão fora da escola, estão fora do dia a dia, ficam mais em casa, a gente ficando mais em casa, a gente se alimenta mais com coisas mais calóricas. Então, também não é hora da gente querer também ter atitudes drásticas de falar assim, não, tem que emagrecer. Tem que ter sempre uma ponderação, ofertar carinho para essa criança e não comida. Isso é muito importante. Doutora, eu ia até perguntar, né, como ajudar uma criança com sobrepreso, obeso, mas você já respondeu, né? Mas aí, muitas vezes a criança é importante ela vir ao médico para estar fazendo exame? Sim, Solange, eu acho que assim, o mais importante não é aquela conversa de vizinho, de parente, de avó, ai, o fulano está gordo, o fulano está magro. Vamos realmente fazer uma avaliação dessa criança. Adolescente precisa ir ao pediatra, não pode só levar quando ele tem um aninho, quando ele é bebê. Para a gente poder realmente avaliar, como eu falei, essa curva pondera-estatural dele. E aí sim, traçar um perfil para um futuro melhor em termos nutricionais para esse adolescente, né, ou para a criança, para que seja dado a ele a oportunidade dele entender o porquê das coisas. Trazer a criança para que ela compreenda o que acontece com ela. Hoje as crianças são muito conscientes, você vê, elas estão preocupadas com a pandemia, elas usam máscara corretamente, muitas vezes elas não querem sair de casa, elas são preocupadas com as questões ecológicas, coisas que décadas atrás não existiam. Então essa criança hoje, ela sabe o que dá colesterol alto, o que é o colesterol alto, a hipertensão. Então vamos explicar a elas, vamos envolvê-las de uma forma não radical. Não, não pode comer isso por não ser radical com criança e adolescente. Explicar, trazer eles para que eles queiram fazer, para que isso não seja um martírio para eles, porque senão aí o psicológico trava mesmo e a gente não consegue nenhum tipo de resultado. Mas é importante sim, quando a gente percebe uma criança que já está num sobrepeso, esse sobrepeso tanto pode estacionar como pode evoluir para uma obesidade. Então é a hora da gente colocar uma interrogação, um alerta e tentar reavaliar algumas coisas que devem estar erradas aí. Doutora, muito obrigada pelas informações, porque nós sabemos que o nosso país é um país de criança obesa, e que com tudo isso que nós estamos passando, é momento assim da gente parar um pouquinho e pensar mais nas nossas crianças. Com certeza, obesidade está sendo muito debatido como um fator de risco, até na questão do Covid, então fora todos os transtornos metabólicos, as complicações, a parte emocional. Então realmente, já que as nossas crianças estão em casa, não estão frequentando na escola, vamos nós, como os pais responsáveis, se comprometer a fazer uma alimentação mais saudável para toda a nossa família. Todos nós vamos ganhar com isso. Legenda Adriana Zanotto